Olá Antigo Mobilistas, mais uma vez, Marés e Júnior apresentando um vídeo aqui no canal para vocês. É, lembra que eu falei que eu ia mostrar como é que ia ser o processo da F75 que eu peguei? Mostrei como ela chegou na loja? Então, pum, deixa o like aí, comenta dizendo o que você está achando nossos vídeos, principalmente se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber as notificações do canal Classic Car Brasil. Vou mostrar para vocês como está a nossa F75 abóbora, né? Chama ela de abóbora agora, literalmente uma abóbora, né? Vamos lá pegar essa jacona laranja aqui, ó, e fazer ela virar uma abóbora de verdade, vamos lá. Aí, pessoal, se liga aí. Lembra que eu falei que tinha algumas manutenções a serem feitas? Logo de cara, vocês já estão vendo uma mudança drástica nela. Olha aí, galera, olha aí. Primeiramente, quando nós pegamos ela, eu falei que eu ia fazer umas mudanças, principalmente na cor da roda, né? Quando eu fiz a roda na cor do para-choque e pintei o teto de branco também, né? Eu falei isso aí, isso já está feito, né? E também tinha aquela caçamba descascada. Para nossa surpresa, eu achei que estava até pior, não estava ruim, era só infiltração de água que desplacou a tinta. Agora, nós removemos as laterais e refizemos a pintura, né? Então, o que que acontece? Ela chegou na loja, galera. A primeira coisa que eu já fiz foi fazer o freio. Quando nós fomos buscar lá, o menino falou, olha, está freando uma roda só, amarece. Eu falei, não, a gente vai levar para fazer o freio. Levantamos o elevador, chamamos o Arnaldo lá e ele fez o freio completo. Trancamos o cilindro de freio e tudo. Deixamos ela prontinha de freio. Então, foi revisado 100% o freio. De pneu, não precisa fazer nada, porque ela está com os pneus Pirelli zero, praticamente sem uso. Os quatro, né, galera? Parte de suspensão também já foi olhada juntamente com a do freio. E aí eu falei, vou levar para fazer a pintura, né, galera? Aí, aqui tinha aqueles descascados, aqueles defeitos que vocês viram dos dois lados. Nós fizemos. E aí tem o famoso Jack, né? Ah, Jack está na pintura, putz, pintei a caçamba, não ficou bonita. Eu falei, vamos jogar uma tinta na caçamba só para ficar com cara de nova. E realmente, ó, deu outra cara na picape. Ficou com cara de nova a caçamba, galera. Só joguei tinta, ó. Não fiz nada na caçamba por dentro, ó. Não tinham amassado, nada. Nós só fizemos uma repintura por dentro na caçamba. Aqui, pessoal, tinha uma ondulação. A gente melhorou essa ondulação que tinha aqui, né? Eles taquearam, refizeram e foi retocado aqui. Foi pintado o teto de branco. Eu quis fazer. Por quê? Ela estava totalmente laranjada. Ela tinha os para-choques e rodas brancas. Eu falei, o teto vai combinar branco com a caminhoneta. E eu achei que eu acertei, né, galera? Fala aí, o que vocês acharam, ó? Vocês gostaram do tetinho branco? Eu gostei. Eu, sinceramente, gostei. Também refiz as pinturas dos para-choques, galera. Os para-choques tem pintura nova. Agora ela está um pouquinho empoeirada aqui na oficina. Eles estão acabando de polir ela para me entregar ela até amanhã, no sábado. Hoje é sexta-feira. Vocês estão vendo o vídeo já hoje mesmo. E está aí, ó. Praticamente pronta. Falta ainda o para-choque traseiro, que ela veio sem. Eu tive que comprar o para-choque traseiro para apontar nela. Ela veio sem o para-choque traseiro. Eles vão acertar o para-choque traseiro agora à tarde, montar nela. E finalizar para a gente poder continuar. O que falta agora? Pessoal, falta a parte de dentro, né? E falta também fazer a revisão do motor ali e tal, né? A parte de dentro, vocês viram que eu peguei ela desmontada, fechadura, tudo. Vou montar tudo isso aqui, limpar esses bancos, limpar esse teto. Fazer o painel aqui, o que estiver feio, nós vamos trocar tudo. Eu vou trocar esse tapete, eu não gosto. Eu acho feio, galera. Eu vou trocar. Eu não gosto. Limpar esses bancos, ó. Estava com uma borracha aqui. A borracha acabou estragando aqui, ó, o banco. Vou ver o que eu consigo ajeitar. Nós vamos deixar ela impecável, zeradinha, para poder vender para você que está acompanhando ela aqui no meu canal do YouTube, né? Lembrando que essa picape aqui, pessoal, vamos ver se o capô está aberto aqui. Tá. Ela tem direção hidráulica, galera, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ó, ela tem direção hidráulica, galera, adaptada, tá? Mecânica excepcional, ignição eletrônica. Um reloginho. E com direção para o cara que quer andar aí e não quer sofrer com direção dura, fi. Está no jeito aqui para você ser feliz com essa belíssima F75 com direção hidráulica, beleza? Era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Não tem mais o que mostrar. Só a mudança da cor da roda, o teto e a repintura que nós fizemos ali. Do lado de, se não me engano, do lado de lá, ela tinha um defeitinho aqui também, né? Nós fizemos paralama de lá. Salvo engano. É, esse aqui. Ó, lembra, pessoal? Ela tinha um defeitinho aqui, ó. Foi corrigido, foi repintado esse paralama retocado, foi pintado a caçamba e foi pintado o teto, as rodas e os para-choques. Foi isso aí que foi feito nela. Se você gostou, deixa o like aí falando que está ficando legal. Se você tem interesse nessa picape aqui, já pode me chamar que está nos últimos aí, já tenho ideia de preço, já tenho ideia de quanto eu vou pedir, já tenho ideia de anunciar ela já mais na semana, no final de semana que vem já para vocês, praticamente pronta, porque o que tem para fazer agora ficou, é mais rápido. E é isso, tá bom? Deixa o like aí, molecada. Deixa o like aí, rapaziada. E bora finalizar ela para vender ela para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado a todos, espero até o fim do vídeo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, fui!